Direito administrativo, é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes, as atividades públicas tendentes a realizar, concreta, direta e imediatamente os fins desejados do Estado. Direito administrativo, é o ramo do direito público que disciplina o exercício da função administrativa, administração pública. Características do direito administrativo Direito público Não codificado, não pode ser reunido em uma única lei, não contencioso, não existe previsão legal de tribunais e juízes administrativos ligados ao Poder Judiciário, em face do princípio da jurisdição única. Princípios constitucionais da administração pública Artigo 37 da Constituição Federal Fontes do direito administrativo Lei, fonte primária do direito administrativo Doutrina, resultado do estudo e interpretações de juristas importantes Jurisprudência, decisões dos juízes e tribunais Costumes Regime jurídico da administração pública, direito público Prerrogativas Restrições Supremacia do interesse público sobre o privado Superơculas 100% Clânция Quinta